Eu vou trazer novidades agora no caso da idosa que foi arrastada durante um assalto. A polícia prendeu um dos suspeitos de cometer o crime. Veja só, lembra dessa cena? Nessa cena eu mostrei ontem e a gente estava na expectativa da prisão dos criminosos envolvidos nesse crime aí brutal. Deixa eu chamar a Rosimara Silva, ela está ao vivo inclusive com a família da vítima e vai trazer as atualizações. Bom dia Rosimara, como é que a família recebeu a notícia da prisão desse homem? Oi Dalisson, muito bom dia pra você, bom dia a todos que nos assistem. Olha, a família estava aqui comigo agora há pouco, mas nesse exato instante ela foi chamada pra entrar lá na delegacia, possivelmente pra fazer o reconhecimento desse suspeito que foi preso na noite de ontem. É o Júlio César Ramos Bernardo, de 19 anos. Ele passou a noite na cela aqui da 39ª DP da Pavuna e foi localizado numa comunidade aqui próximo na Zona Norte, a comunidade da Pedreira. O Júlio César era quem assumiu o volante do carro onde estava a idosa, junto com o filho, a Nora, os netos de 4 e 17 anos e foi arrastada, como você bem lembrou, por cerca aí de quase 1 quilômetro, bem próximo daqui da onde a gente está, que é onde a família foi abordada na noite de sábado, quando voltava de uma festa de aniversário de parentes lá na região dos lagos. O Alex, que é o filho da Dona Eci, que estava conduzindo o carro, parou num sinal. Foi quando eles foram abordados por dois homens em uma moto. O Júlio César estava na carona dessa moto, desceu, arrancou o Alex à força do carro, que ficou também machucado no joelho. Com o carro ainda em movimento, ele assumiu o volante. A Dona Eci não conseguiu se soltar do cinto de segurança, a Nora e os netos conseguiram pular com o carro em movimento. Mas a Dona Eci, ao tentar descer do banco de trás, ficou presa no cinto. A porta estava aberta, ela se desequilibrou e ficou pendurada. E mesmo assim, esse assaltante arrancou com o carro, levando a Dona Eci arrastada por cerca aí de 1 quilômetro. Foram três quarteirões. Até que numa das ruas, o cinto se rompeu. Ela só conseguiu se livrar do assaltante porque o cinto se rompeu. E aí, a gente tem aquela imagem impressionante da Dona Eci caindo do carro, rolando no chão. Ela ficou muito machucada, sobreviveu, mas muito machucada. Ela segue internada no Hospital Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro. Ela passou por uma cirurgia para colocar uma prótese no ombro, porque ela sofreu várias fraturas. Ficou bastante ralada nos braços, nas costas, nas pernas. Eu estava conversando agora com o Alex, disse que a mãe está sofrendo muito, mas agradece muito por ela estar viva. E agradece, olha só, o trabalho da imprensa que ajudou muito a solucionar esse caso. O outro suspeito segue foragido, mas a polícia está em busca dele.